Bom, minha gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, espero muito que vocês gostem. Gente, no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo um pouquinho da minha rotina pra vocês. Vou estar arrumando casa, vou estar lavando louça, vou estar mostrando tudo que tem que fazer dentro de uma casa, né? Claro. Gente, peço pra vocês que não reparem na minha voz, que tá um pouquinho rouquinha, não sei se agora tá, mas já estava. Então, é porque eu acabei de acordar, tá bem o tempo, não tá bom, tá um frio, um frio, e tô até de bruxa de frio, ó. Então, gente, vamos pro vídeo. Vamos parar de enrolação, né? Vamos pro vídeo. Tchau. 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 Oi, gente. Então, terminei aqui, ó. Já passei pano. Chega o chão tá brilhando. Arrumei aqui já, ó. Já arrumei aqui. O sofá tá limpinho também. Tchau. Aqui também já tá bem arrumadinho. Tá bem arrumadinho. Nossa lavada. Aqui também tá assim, ó, arrumadinho. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, eu vou trazer mais pra vocês. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau!